Para poder transferir esse mesmo ponto para outros locais, a gente utiliza uma mangueira de nível, que é justamente essa mangueira aqui. Esse método aqui é chamado do princípio dos vasos conectantes. Na hora que o profissional ficar com a água parada aqui nesse canto e a água parar lá no mesmo lugar que ela estiver parada, eu faço a marcação porque quando a água está parada quer dizer que o mesmo nível que está aqui é o mesmo nível que está lá do outro lado, beleza? Pronto, agora eu vou trabalhar em conjunto com outro profissional que vai mandar para mim esse nível e agora é ele que manda, ele vai mandar e vai dizer, na hora que a água estiver realmente nivelada, ele vai dizer, ó, tá bom, vai dar o ok e eu vou fazer a minha marcação aqui, tá? Pronto, ele me deu o ok, agora eu vou fazer a marcação aqui, ó. A água, ela está parada aqui, ó, no local e justamente onde ela está parada, eu venho e faço um risco aqui, ó, dessa forma. Marquei com o nível manual novamente, desci entre esses dois riscos aqui, a bolha estiver parada no meio, tá ok, eu faço um risco aqui, ó, pronto. Agora eu transferi a mesma altura dali para cá. O próximo passo, quando você for fazer isso na edificação, você vai transferir esse passo ao longo de toda a edificação, né? E dentro de cada vão, aí você vai colocar geralmente nos cantos da parede, ó. No cantinho da parede você vai colocar esses pontos de referência para daí você começar a colocar a mestra. Tchau, tchau.